Com a pandemia, muitos negócios tiveram que se reinventar, isso foi inevitável para muita gente. E aqui na capital, não poderia ter sido diferente. O Centro de Educação Popular do Monte Cristo, em parceria com o SEBRAE, está oferecendo cursos, mas muito legais, para os pequenos empreendedores. Uma forma de empreender a própria comunidade, ou seja, se valoriza quem está lá e se faz crescer a qualificação individual de gente que acreditou no que queria, no objetivo que traçou para a própria vida e que agora está conseguindo concretizar. O seu Ercílio foi um dos que perdeu tudo quando veio a pandemia. Ele tinha um ônibus de turismo e a esposa uma pequena confeitaria no bairro Monte Cristo, em Florianópolis. O turismo parou e a decoração de festas também e a gente ficou sem decisão o que fazer. É, seu Ercílio estava quebrado e sem rumo, mas o Centro de Educação Popular do Monte Cristo deu o apoio que ele e a esposa precisavam. Através do SEBRAE, o casal fez vários cursos e percebeu que um mini mercado seria a melhor opção para atender o público durante a pandemia. A gente fez outros negócios, quando veio a crise a gente não estava prevenido financeiramente. Então a gente teve colaborações de amigos, alguns amigos, parentes, empréstimo e assim a gente está se levantando. E o mini mercado deu vida nova para a família do seu Ercílio. Aí veio a família que nos ajudou e veio logo em seguida esse programa do SEDEP juntamente com o SEBRAE, que deu a maior força para nós. Foi muito maravilhoso isso e eu tenho muito a agradecer, minha família toda tem a agradecer, sabe? A história do seu Ercílio e da esposa pode se repetir com outras pessoas da comunidade. É que o Centro de Apoio Popular, em parceria com o SEBRAE, vai implantar um laboratório de empreendedorismo chamado Co-Creation Lab. Trazer para a comunidade o viés do empreendedorismo, a gente vai ter que adequar nossas tecnologias todas para essa comunidade. E isso está sendo uma tarefa difícil, mas gratificante, porque a gente está vendo que a gente vai poder ajudar as pessoas a construir um mundo melhor. Bom, aqui em Santa Catarina já existem 19 laboratórios do Co-Creation Lab espalhados por 17 cidades catarinenses. E esse espaço todo aqui agora, no bairro Monte Cristo, vai dar lugar ao vigésimo laboratório. Mas a diferença é que esse daqui é o primeiro inserido dentro de uma comunidade. A ideia é encontrar no meio da comunidade pessoas que têm um talento para o empreendedorismo, mas que precisam de uma oportunidade. É fazer com que o desenvolvimento econômico daqui da comunidade cresça. Pegar essas pessoas que até então têm uma ideia, mas muitas vezes têm medo de colocar no papel e medo de colocar em prática. E isso é o que o SEBRAE vai incentivar. O Caio é um dos educadores do Centro de Educação Popular, onde vai funcionar as salas de aula para os futuros empreendedores. A gente tem um edital aberto agora. A gente tem procurado pessoas que tenham uma perspectiva empreendedora, que já tenham um negócio ou tenham uma ideia de algo que seja inovador, ou mesmo uma ideia que seja para ser executada aqui no Monte Cristo. E o processo seletivo é essa inscrição, e depois essas pessoas vão ser chamadas para uma entrevista e aí uma análise mais qualitativa, a gente entender em que ponto essas pessoas estão. Com a força do Centro de Educação Popular e o conhecimento do SEBRAE, novos empreendedores vão poder ajudar não só a própria família, mas uma comunidade inteira. Com a força do Centro de Educação Popular e o conhecimento do Centro de Educação Popular e o conhecimento do Centro de Educação Popular.